Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe, pode entrar em um guiote Do teu lado e em ti, é contigo, é por ti E de dia e de noite, tua entrada e saída Em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti É contigo, é por ti É contigo, é por ti É contigo, é por ti